E aí galera? Beleza? Bom, eu e o Juan finalmente apareceu no canal nosso E estamos aqui, a gente vai pra um parque, gravando um parque Que é no Nicolandia E minha foca tá doida aqui, ó Né, filhão? Aparece, olha pra câmera Câmera Olha pra câmera Cara estranha, né? Tá, galera Eu e o Juan tá todo desarrumado Tô com meia chinelo, pra vocês terem uma ideia Eu e o Juan vai se arrumar E no parque Quando a gente chegar lá, volta E nós já voltamos Chegando aqui no parque, ó A gente tá indo pros brinquedos agora E pique aí com os brinquedos Brinquedos These walls E nós vamos aqui, ó E nós vamos lá E nós vamos lá In number, fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands On and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go 1. Ake la me n'ow root Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí